Comentário aqui, deixa eu ver, gente, ele fala que ele não sabe se ocorreu grampo, que ele não teve acesso, é, então é por aí, né, exatamente, mas o nosso questionamento aqui, Jussi, se existe esse grampo, se realmente, ou se o grampo é falso, né, se ele ia, já que ele ia jogar no colo do Delgat, né, e ele tava muito desesperado, né, então se ele não fez isso, não é nesse sentido, né, Isso tudo eu acho que vai ter uma curação aí. Esse grampo bate com a história do Daniel Silveira com o Marcos Duval, né, e não tem prova, ele mesmo fala que não sabe se ocorreu grampo, que não teve acesso ao grampo, mas ele fala que o Bolsonaro pediu pra ele assumir a autoria de um grampo feito por agentes internacionais, eu acho que deixa ainda mais sério. É, porque a ideia do Marcos Duval junto com o Daniel Silveira era grampiar, jogar uma isca com o Alexandre de Moraes, grampiar, a gente já fez essa imagem aqui, mental aqui, você imaginar na mesma sala o boi de terno lá, o Daniel Silveira, Até a Thaís Bilenk tava falando sobre isso, né, tipo, sobre o Daniel Silveira, contando que ele, que ela passou um tempo com ele, entrevistando ele, isso pra uma outra matéria, não pra essa. E contando do indulto do Bolsonaro, a gente lembra que o Daniel Silveira acampou no Congresso, é aquela palhaçada, que bom que a gente, hoje a gente viu, tarde assim, eu tava assistindo a tarde, Daí eu tava enfileirado assim, era Marco Feliciano, Nicolas, Júlia Zanatta, e eles não conseguem ter uma argumentação coerente, é só falando mal da esquerda, Tudo que aconteceu de manhã, que a gente tá vendo, são acusações muito sérias, e eles não conseguiam defender o chefe, É, exato. Eles não conseguiam defender o chefe, era só assim, é culpa da esquerda, é, o cara é do Lula, ele é amigo do Lula, eles acharam lá um vídeo do lançamento do livro do Lula, do Fernando Moraes, O Eduardo Bolsonaro, pra defender o próprio pai, ele foi passar um vídeo, que é um vídeo antigo, na época da eleição, que já foi desmentido várias vezes, Botou várias agências de checagem, que os caras clicavam, 22, e aparecia 13. Exato. Que pariu, desculpa, cara. E pelo que parece, a função do hacker, né, era essa, era pra uma estratégia de campanha, onde o material publicitário da campanha seria uma urna, onde chega alguém pra votar, ia botar 22, e o número ia mudar sozinho pro 13, isso seria, isso era a ideia de peça, de peça publicitária pra campanha. É, exato, exato, exato. Era, era, e esse é o argumento, né, então, teoricamente, não, teve até uma hora que eles quiseram pressionar o hacker, isso de manhã, teve alguém da direita que falou de manhã, não lembro quem, acho que foi uma pessoa, duas, assim, que falaram de manhã, e que daí ele falou que as urnas eram seguras, assim, entendeu, porque, inclusive, né, nada que ele foi procurado pra fazer, e ele conseguiu fazer, né, porque se as urnas não fossem seguras, ele teria grampeado as urnas, né, as urnas são, elas não estão na internet, né, então, ó, o Raul tá aqui participando. É, o Raul levantou uma boa aqui agora. É, exato. Mas será? Porque aí já é muito aparelhamento de uma instituição pra perseguir outra, né. Qual que você tá falando? O Raul aqui manda vários comentários, obrigado aí, Raul. É, que não, nesse primeiro aí, ó, não engula a contra-inteligência do Bolsonaro, não é porque ele disse ao Delgat, que quem grampeou foi agente estrangeiro, que isso é verdade, é, eu concordo. Mas é que o Bolsonaro se orgulha muito de demonstrar essa parceria que ele tem com o norte-americano, com o Trump e tudo mais. Então, acho que isso sempre fez parte do discurso dele contar com essa inteligência estrangeira que sempre financiou a extrema-direita aqui no Brasil, né. Mas faz sentido, é, pode ter sido a ABIN, a PF ou o próprio GSI aparelhado. O Luiz Henrique aqui deixou uma boa aqui, ó. Pode deixar o joinha aí, que ajuda a gente. E compartilha também. Essa aí o Bolsonaro não vai ver, não. Ai, ai, ai. Ó, vamos ver aqui, ó, o pessoal tá animado hoje. A função era semiótica. Delgat era o hacker da esquerda, se ele aparecesse falando alguma coisa, a gente ia levar na cara. Ué, mas não é o cara que livrou o Lula, agora ele é mal? É, isso faz sentido mesmo, né, que ela tá falando. Eu acho que a ideia... Mas foi tudo aí que tá, o Bolsonaro escolhe muito mal. Os caras gostam muito de fazer prova contra si mesmo. É, é. Porque tanto que, até então, não tinha nenhuma versão que de fato comprovasse o encontro dele com o Bolsonaro. Quem confirmou mesmo foi o Flávio Bolsonaro hoje. Mas eu vou dar aqui, quem compartilhou foi o Pedro Rousseff, até a gente usa alguns tweets dele aqui. E tá aqui, ó, PF. Hacker comprovou a reunião com o Bolsonaro, né? Então vamos botar esse vídeo aqui, que eu acho que é importante. Rolou essa informação, né? Diz que tem comprovação também dos contratos com a Zambelli. Vamos lá botar aqui a Grobo, a Grobo, Grobo lixo, a Grobo lixo. Mas vamos dar aqui que a gente, como hoje, a gente tem que às vezes se espaldar em uma rede grande, que tem um trabalho de reportagem, né? Então a gente, vamos ouvir. Falado, a Polícia Federal já conseguiu comprovar. E o que eu apurei com as minhas fontes é que até o momento, Walter Delgatti Neto conseguiu comprovar para a Polícia Federal que de fato teve feito por ele a invasão ao site do Conselho Nacional de Justiça e que quem mandou invadir foi a deputada federal Carla Zambelli. A Polícia Federal também já tem provas de que efetivamente Walter Delgatti Neto esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É, então, eu fechei, mas não fechei aqui. Não, mas, porra, está muito feio para o Bolsonaro. Porque nem a defesa está se sustentando ali. Não tem como negar, não tem mais como negar que eles não se encontraram. A Polícia Federal confirmou. Senão o Carlos de Bolsonaro teria relativizado agora, igual o Marco Feliciano fez, que botou uma voz de um humorista imitando o Bolsonaro e veio relativizar, perguntar se não tinha sido igual, se não era assim, ou seja, questionando o encontro. E é importante a Polícia Federal dar esse tipo de confirmação.